Estamos de volta ao vivo pra todo o Brasil. Vamos saber já quais são os destaques desta terça-feira. Vamos ver um em um minuto. Não tem destaque não! Destaque desta terça-feira nada, minha filha! Olha o destaque aqui, ó! Olha o destaque aqui, ó! Olha na frente, mano! Olha o destaque aqui, ó! Tem problema na vinheta! Vem cá, vem cá! Olha aqui o destaque! Você tá sempre na filha, né? Olha que lindo! Aqui o seu destaque, ó! Que lindo, gente! Feliz aniversário! Se pudesse eu dar um abraço aqui com vocês! Que lindo, obrigada! Parabéns pra você! Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Muitos anos devido a ele! Obrigada, platéia! Obrigada, menino! Gente, que bom, lindo! Obrigada à produção do encontro! Obrigada! Manoel, explica por que tem dois! É isso aqui, ó! A gente queria explicar, sim! Nossa senhora, primeiro, primeiro, a gente tá muito feliz! Tá muito feliz porque esse ano foi um ano paulado! Paulado, a gente conversou por telefone, eu fiquei com medo pra caramba, você sabe, então pra gente ter isso aqui era fundamental! É! Obrigada! Eu não vou esquecer o papo que a gente teve nos bastidores da de casa, conversando de tudo que você passou nos últimos tempos, e a gente sabe que você tá aqui hoje, saudável, cheia de vida e completando mais um aniversário, então parabéns, tudo de bom! Muito obrigada! Que você continue com essa luz maravilhosa! Ai, muito obrigada! Assim, eu tô me segurando aqui pra não me emocionar, mas obrigada mesmo! Foi o que eu falei no início do programa, tá sendo um aniversário muito especial mesmo pra mim, eu acho que é... Cora, menina! Não é a corda menina, segura! Tá tudo bem, você emociona também! É um aniversário muito especial, porque realmente é um sentido de renascimento, sabe? De não deixar de curtir cada segundo da vida, aproveitar as pessoas que estão perto da gente, as coisas boas, né? Cada vez mais fazer o bem, eu acho que é isso, é um novo ciclo, é uma segunda chance! Vem cá, 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 porque óbvio... Óbvio que tem pessoas que te amam tanto quanto a gente, e aí o que eu fiz? Eu falei, Matosinho, vamos trazer uma galera pra bater um papo? A gente separou uns videozinhos que eu espero que você goste! Ai, meu Deus! Oi, irmã, passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, sei que esse ano foi um ano difícil, sei que você passou por um susto agora há pouco, que foi complicado, que você teve que buscar forças, muitas forças no caso, né? Enfim, mas que bom que já passou esse momento, e agora viver, né, essa vida com olhos leves e uma tranquilidade, viver essa vida de modo intenso, com muito amor, e é isso, minha parceira, vamos pra luta, né? Que nem você diz! Te amo, mano, é isso! Beijinho! Olá, passando pra desejar um feliz aniversário, pré-aniversariante do dia, que eu tenho a sorte de chamar de minha irmã, segunda mãe, amiga, parceira, confidente, ou como a gente diz lá em casa, a Pathy! Maninho, feliz aniversário, saúde, 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 paz, amor, sucesso, muitas conquistas na sua vida, muitas felicidades, que sua vida seja repleta de momentos incríveis, e aqueles que não forem, conte comigo, tamo junto! Obrigada por ser luz, inspiração, e espero que tenha brigadeiro aí no estúdio, hein? Beijão da irmã caçula que te ama, feliz aniversário! Eu lembro o dia em que passasse a me chamar de futura, tia futura, era a tua garantia de que eu seria tua titia para sempre, e tem sido assim, com um amor imenso. Hoje que tu estás renascida, és mais amada e estás mais linda. Festeja a tua vida nesse dia de aniversário. Te amo muito. Beijo da tua tia futura. Obrigada, galera! Obrigada, poxa! Vocês produziram muito bem isso aí, hein, gente? Olha! Eu só tenho a dizer que eu sou muito sortuda, né, pelas pessoas que, enfim, que eu tenho na vida, que eu tenho por perto, eu acho que o que a gente leva da vida, eu sempre falo isso sem chorar, que o que a gente leva da vida são as pessoas que nos cercam, são os amigos, a família, e é essa coisa mais maravilhosa que pode ter, eu acho que essa pandemia mostrou mais do que nunca isso pra gente. Obrigada pelos, pelos recados, pelos depoimentos. Você merece o trabalho! Muito obrigada!